Bate 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 Que porta é pra bater Bate Meu bem, bate a vontade Pra que insistir Eu não vou abrir Você pode Acordar toda cidade Por muito tempo Esta porta esteve aberta E você não entrou Eu sem você tantos anos Comendo o pão que o diabo amassou Agora volta correndo Mas francamente não dá Essa porta meu bem Pra você nunca mais se abrirá Nunca mais Agora volta correndo Mas francamente não dá Essa porta meu bem Pra você nunca mais se abrirá Pode bater Bate Que porta é pra bater Bate Meu bem, bate a vontade Pra que insistir Eu não vou abrir Você pode Acordar toda cidade Por muito tempo Por muito tempo Esta porta esteve aberta E você não entrou Eu sem você tantos anos Comendo o pão que o diabo amassou Agora volta correndo Mas francamente não dá Essa porta meu bem Pra você nunca mais se abrirá Nunca mais Agora volta correndo Mas francamente não dá Essa porta meu bem Pra você nunca mais se abrirá Pode bater meu bem Bate que porta é pra bater Bate meu bem Bate a vontade Pra que insistir Eu não vou abrir Você pode acordar toda cidade 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 Você pode acordar toda cidade